Para que vocês consigam visualizar de uma maneira mais simples a organização dos verbos, montei para vocês novamente um mapa conceitual para que de uma maneira visual vocês consigam entender esta organização. Então, a primeira coisa que é importante que vocês saibam é de que quando nós falamos dos verbos, nós podemos classificá-los de acordo com o seu modo e de acordo com a sua forma nominal. Vamos iniciar pela forma nominal, que ela é mais simples. Se eu falo de um verbo na forma nominal, eu posso classificá-lo em três categorias. A categoria do infinitivo, do gerúndio e do particípio. Para que fique mais simples, eu vou usar as seguintes expressões. A forma infinitiva do verbo é a forma do verbo não conjugado. A forma do verbo no gerúndio é aquela de quando a ação ainda está acontecendo. E a forma verbal no particípio é quando a ação já foi concluída. Vou mencionar alguns exemplos. O verbo amar. Esta é a forma infinitiva do verbo. Amar. O gerúndio desse verbo, amando. O particípio, amado. Vou pegar um verbo na segunda conjugação. Comer. Eu tenho a forma infinitiva comer, o gerúndio comendo e o particípio comido. Um verbo com ir, partir. Esta é a forma infinitiva, o gerúndio partindo e o particípio partir. Estas três classificações, o infinitivo, o gerúndio e o particípio, fazem parte das formas nominais dos verbos. Numa outra classificação, nós podemos colocar os verbos de acordo com o seu modo. E aí vocês terão três grupos. O grupo do indicativo, do subjuntivo e do imperativo. Para que vocês tenham um exemplo do que seria cada um desses modos, eu vou utilizar uma palavra para facilitar. Então, nós utilizamos o indicativo sempre que nós temos certeza. Utilizamos o subjuntivo sempre que existe uma possibilidade. E utilizamos o imperativo sempre que aquilo que o verbo expressa é uma ordem. Eu falo que o modo imperativo é aquele que a gente lembra da nossa mãe ordenando que a gente faça a aula. Vamos agora estudar os modos verbais de uma maneira individualizada. No modo indicativo, nós encontraremos o presente, dois tipos de futuro, que é o futuro do presente e o futuro do pretérito, ou futuro do passado. E três tipos de pretéritos. O pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Para que fique mais simples, eu vou explicar um a um. Presente. Ele sempre vai indicar uma ação que acontece agora ou que se repete. Como exemplo, eu utilizarei sempre um verbo de cada conjugação. No caso, jogar, escrever e partir. Quando nós pensamos nesses verbos no modo indicativo, para conjugá-los nesse tempo verbal em qualquer outro, nós utilizaremos os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, ela. Nós, vós, eles, elas. Então, no caso do jogar no presente, fica Eu jogo, tu jogas, ele joga. Nós jogamos, vós jogais, eles jogam. O verbo escrever, na segunda conjugação, fica da seguinte maneira. Eu escrevo, tu escreves, ele escreve. Nós escrevemos, vós escreveis, eles escrevem. E um na terceira conjugação, seria o partir. Então, eu parto, tu partes, ele parte. Nós partimos, vós partis, eles partem. Professora, por que que na classificação, algumas letras estão na cor vermelha? Esse destaque é para que vocês percebam o que muda ao conjugar o verbo. O que não muda, o radical dos verbos, chamados de regulares, permanece igual. Então, olha o verbo jogar. Jogue, 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 jogue. Todos eles têm a mesma estrutura inicial. O que muda é o final. Vamos supor que no lugar de jogar, eu quisesse usar o verbo cantar. É só eu seguir essas terminações que eu tenho aí. Então, olha. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Apenas para exemplificar um verbo imperfeito, em que há mudança do radical, vou utilizar o verbo ir. E apenas a conjugação em primeira pessoa do singular. Não se preocupem que nesse momento nós não utilizaremos nenhum verbo irregular. Apenas os verbos regulares, que são exatamente aqueles em que não há mudança no radical. Passando do presente do indicativo, seguindo dentro da categoria dos verbos no modo indicativo, vamos para os três tipos de pretérito. Nós temos o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Qual é a diferença entre os três pretéritos? O pretérito perfeito indica uma ação iniciada e concluída no passado. O pretérito imperfeito, uma ação iniciada no passado, mas a gente não sabe se essa ação já acabou. E o pretérito mais que perfeito, uma ação que aconteceu antes de outra ação do passado. Para que vocês visualizem, utilizei os mesmos verbos do exemplo anterior. Pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito dos verbos amar, vender e partir. Eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amastes, eles amaram. Eu vendi, tu vendestes, ele vendeu, nós vendemos, vós vendestes, eles venderam. Eu parti, tu partiste, ele partiu, nós partimos, vós partistes, eles partiram. Pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito. Eu amava, tu amavas, ele amava. Nós amávamos, vós amáveis, eles amavam. Eu vendia, tu vendias, ele vendia. Nós vendíamos, vós vendieis, eles vendiam. Eu partia, tu partias, ele partia. Nós partíamos, vós partieis, eles partiam. Pretérito mais que perfeito. Eu amara, tu amaras, ele amara. Nós amáramos, vós amareis, eles amaram. Eu vendera, tu venderas, ele vendera. Nós venderemos, vós vendereis, eles venderam. Eu partira, tu partiras, ele partira. Nós partiramos, vós partireis, eles partiram. Não se preocupe que nesse momento os verbos são apenas para que vocês os conheçam e saibam que existem diferenças, ok? Prosseguindo, faltaram apenas os tipos de futuro do modo indicativo. São eles, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Quando nós falamos do futuro do presente, nós estamos falando de uma ação que ainda vai acontecer. E o futuro do pretérito é uma ação que aconteceria se certa condição tivesse sido atendida. Para exemplificar, seguirei com os mesmos verbos. Futuro do presente. Eu amarei, tu amarás, ele amará. Nós amaremos, vós amareis, eles amarão. Eu venderei, tu venderás, ele venderá. Nós venderemos, vós vendereis, eles venderão. Eu partirei, tu partirás, ele partirá. Nós partiremos, vós partireis, eles partirão. No futuro do pretérito, eles ficariam da seguinte forma. Eu amaria, tu amarás, ele amaria. Nós amaríamos, vós amaríeis, eles amariam. Eu venderia, tu venderias, ele venderia. Nós venderíamos, vós venderíeis, eles venderiam. Eu partiria, tu partirias, ele partiria. Nós partiríamos, vós partiríeis, eles partiriam. Encerramos, assim, todos os verbos no modo indicativo. Seguindo com o nosso mapa mental, nós iremos agora para as categorias do verbo na sua maneira imperativa. Recordemos que um verbo no imperativo é a forma da mãe, aquela forma de dar uma ordem, fazer um pedido, uma recomendação, um alerta, um convite, uma súplica. E nós só temos duas maneiras imperativas. O imperativo positivo e o imperativo negativo. Primeira informação que vocês devem saber. Os verbos no modo imperativo jamais serão conjugados na primeira pessoa do singular. Você não pode dar uma ordem para si mesmo. Então, eles vão começar na segunda pessoa do singular, no tu. Então, reparem na tabela da forma imperativa positivo. Canta, cante, cantemos, cantai, cantem. Vender, vende, venda, vendamos, vendei, vendam. Parte, parta, partamos, parti, partam. Repara que nessa tabela eu já coloquei organizado para vocês quais são os pronomes. Nesse caso, tu, você, nós, vós e vocês. A maneira negativa exigirá o não. Não cantes, não cante, não cantemos, não canteis, não cantem. Não vendas, não venda, não vendamos. Não vendais, não vendam. Não partas, não parta, não partamos. Não partais, não partam. Para finalizar, o modo subjuntivo que possui um presente, um pretérito imperfeito e um futuro. O presente do modo subjuntivo indica uma possibilidade, um fato incerto no presente. O pretérito imperfeito indica a possibilidade de um fato ter acontecido ou não. E o futuro indica a possibilidade de um fato vir a acontecer. Vamos visualizar. Presente do subjuntivo dos verbos amar, vender e partir. Que eu ame, que tu ames, que ele ame. Que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Reparam que tem aqui o quê? Vamos para o vender. Que eu venda, que tu vendas, que ele venda. Que nós vendamos, que vós vendais, que eles vendam. Partir. Que eu parta, que tu partas, que ele parta. Que nós partamos, que vós partais, que eles partam. No presente eu usei o quê? No pretérito imperfeito eu utilizarei o C. Se eu amasse, se tu amasse, se ele amasse. Se nós amássemos, se vós amassem, se eles amassem. Se eu vendesse, se tu vendesse, se ele vendesse, se nós vendêssemos, se vós vendessem, se eles vendessem. Se eu partisse, se tu partisse, se ele partisse, se nós partíssemos, se vós partissem, se eles partissem. Para finalizar, o modo futuro do subjuntivo. Ao invés do Q, que é utilizado no presente, e do C, que é utilizado no pretérito, utilizaremos o QUANDO. Reparem a conjugação. Quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar. Quando nós amarmos, quando vós amar, diz, quando eles amarem. Quando eu vender, quando tu venderes, quando ele vender. Quando nós vendermos, quando vós vender, diz, quando eles venderem. Quando eu partir, quando tu partires, quando ele partir. O que é mais importante disso tudo, vocês recordarem que sempre que o verbo for regular, o que mudará será apenas o final, pois o radical do verbo permanece inalterado. Também recordar que os verbos são classificados de acordo com a sua forma nominal e de acordo com o seu modo verbal, que no modo nominal você encontrará a forma infinitiva, gerúndio e particípio, e nos modos verbais, o indicativo, o imperativo e o subjuntivo. O indicativo sempre trazendo a ideia de certeza, o subjuntivo de possibilidade e o imperativo de ordem. Espero que o vídeo tenha sido útil. Bons estudos para vocês! E aí E aí E aí